Saiu por essa porta e me deixou Não sei o que fazer sem o seu amor Eu sei não adianta ir te procurar Mas sei vai ter um dia que você vai voltar E vai vir me procurando, chorando, dizendo que se arrependeu Me pedindo que perdoe, que seu amor sou eu Meu coração já tá blindado, pode até se arrepender Mas desse amor não sofro mais Agora que sofre é você Acabou Eu te falei Não dá mais Não te perdoei Acabou Não deu certo Não troco minha vida Por esse amor incerto Não dá mais E vai vir me procurando, chorando, dizendo que se arrependeu E me pedindo que perdoe, que seu amor sou eu Meu coração já tá blindado, pode até se arrepender Mas desse amor não sofro mais, agora quem sofre é você Acabou Eu te falei Não dá mais Não te perdoei Acabou Não deu certo Não troco minha vida Por esse amor incerto Acabou Acabou Eu te falei Não dá mais Não te perdoei Acabou 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 Acabou